1, 2, 3, valendo! Isso! Opa! Opa! 9 segundos e 29 centésimos! Quem é a segunda doutora que vai? Só um pouquinho, deixa uma caneta aqui. Tem uma caneta aqui que vai prestar? Alguém tem uma caneta? Alguém tem uma caneta? Alguém tem uma caneta? A rainha do estúdio deixou a caneta em casa. Tem uma caneta aí? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Muito bem. Só um pouquinho, deixa eu marcar o tempo aqui. Como é que era o nome da dupla mesmo, Kroos? Como é que era o nome da dupla? O geninho, né? O geninho. O geninho. 9 e 29, é isso, Lucas? 9 e 29. Jogas e joias. Segura bem lá o pau, pessoal. Para não se compregar. Segura bem no 3. 1, 2, 3, valendo! E a segunda dopla. Opa! Eles estão treinando. Isso, vamos lá. Muito bem. 23 segundos. 23 segundos.